Bom dia, ministro. Estamos aqui em Paltonal Record. Pergunto-lhe se está satisfeito com o rendimento da equipa e se considera que a União lutou com a melhor equipa do Portugal, com licença antes da partida, e se conseguiu dar essa boa resposta que desejamos. O rendimento é ganhar e nós não ganhámos, portanto nunca estamos satisfeitos por não ganhar. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil contra uma grande equipa e acho que isso ficou provado aqui, a qualidade da equipa do Sporting. Tínhamos uma estratégia que sabíamos que estava muito condicionada por aquilo que não podíamos conceder ao Sporting, que era espaço nas nossas costas, e isso ficou provado logo no lance do segundo gol. Acho que foi o momento da primeira parte onde tivemos a linha mais alta. o Sporting conseguiu logo explorar as costas e dar o lance que deu o gol na nossa baliza. Mas tenho que deixar uma palavra ao esforço dos atletas. Acho que eles foram incríveis na forma como respeitaram o plano de jogo, na forma como se entregaram, sendo difícil para nós, por não estarmos muito habituados a esta questão de jogarmos duas vezes por semana, mas como eu disse anteriormente, é algo que nós nem pensamos, é bom sinal, é sinal que chegámos aqui e, portanto, uma palavra para os atletas pelo esforço que tiveram e uma palavra, sem sombra de dúvidas, para aquilo que é a União de Leiria e para a vivacidade que demonstrou no dia de hoje, dando provas claras que merece outros patamares e que eu não tenha mais pequena dúvida que a curto-médio prazo irá atingir. Para a RPP3, a pergunta que lhe quer fazer tem a ver com a forma como a União de Leiria vai entrar na segunda parte, conseguiu soltar-se mais, conseguiu ter mais bola, conseguiu chegar mais vezes à baliza do esforço. Foi mérito da União de Leiria conseguir isso ao modo de alguma coisa ao intervalo? Ou foi um esforço que não deixou de dar as coisas para isso? Bom, óbvio que a intensidade da pressão da equipa do Sporting durante a primeira parte é mais forte, tendo em conta também o aspecto físico e o aspecto também do resultado, não é? Uma equipa que está a ganhar 2-0, inconscientemente não pressiona com a mesma intensidade. No entanto, eu penso que na nossa dinâmica ofensiva, da primeira para a segunda parte, a única coisa que mudou foi a coragem que nós tivemos, porque tivemos mais, e a calma que também tivemos, porque em termos de posicionamentos, nós tentámos criar ali um terceiro jogador juntamente com o Diogo e com o Dávila, o Lucho, para criar a superioridade no meio-campo do Sporting, nos dois jogadores do Sporting, e a verdade é que na primeira parte não conseguimos jogar essa superioridade, por um lado, por mérito da pressão do Sporting, mas por outro, porque também fomos muito precipitados. Nós, quando ganhámos a bola na primeira parte, às vezes nem tínhamos condições para lançar, e como sabíamos que tínhamos o Jair e o Jordan, que são jogadores rápidos, e que nós os tínhamos preparados para sair em contra-ataque, quisemos explorar sempre, e tivemos muito pouca calma para guardar a bola e circular, chamar a pressão do Sporting, porque o objetivo era esse. Nós sabíamos que o Sporting tinha tendência para igualar os nossos jogadores a campo inteiro, e portanto nós, quando colocamos um sétimo jogador mais baixo, estamos a chamar toda a linha do Sporting, ou pelo menos mais um jogador. O Sporting, se quiser pressionar a igualdade numérica, teria que deixar 2 para 2, e independentemente do grande valor dos centrais do Sporting, 2 para 2 com o Jair e com o Jordan, acho que é sempre arriscado. O Sporting acabou por não fazer isso, e deu-nos a tal superioridade no meio que nós quisemos explorar, e eu penso que a grande diferença da primeira para a segunda parte foi essa, foi nós termos tido mais coragem e mais capacidade para achar esse jogador livre que acabou por bater a pressão do Sporting na segunda parte. O Vasco, o Vasco, o Neito, o Vasco Marcos, não é logo. Há um lance entre o Vasco. Não é assim tão expansivo quanto isso durante os jogos, mas fica claramente de mãos na cabeça, logo a abrir o segunda parte, a cada perdida do Jair, absolutamente bem, está em 2-0 para o Sporting. Acredito que, apesar de todas essas especificidades que abordou aí, a táticas, esse momento pode ter sido decisivo. Porque se a União consegue reproduzir nessa altura o jogo, poderia ser outro. Sim, nós sabíamos, porque são dados estatísticos, o Sporting concede muitos golos no início das segundas partes, tinha sido assim com o Vizela, tinha sido assim com o Estrela, e, portanto, a mensagem ao intervalo foi para os jogadores acreditarem que ainda era possível, que ainda estávamos dentro do resultado, porque, como é óbvio, com o resultado em 2-0 podia haver alguma descrença, nós não deixámos que isso acontecesse e eu penso que tivemos muito mérito na forma como entrámos, mas depois é futebol, lá está. Penso que não saímos daqui sem oportunidades criadas, não é um jogo onde fomos totalmente dominados, tivemos as nossas bolas para fazer, na primeira parte mais bola parada do que propriamente de outras situações, mas não adianta lamentar, é futebol, elas contam é quando entram, não é? Há mais alguma pergunta? A minha questão é estar relacionada também com a bola parada, que falou agora ofensivamente, defensivamente acabam por sofrer 2-0 com a bola parada, faltou aqui alguma eficácia, foi um nervosismo do peso deste jogo, o que oferece também aqui um balanço ou um objetivo para o resto da época, uma vez que caíam agora da taça, o que é que se espera da equipa para o resto do campeonato na segunda liga? Obrigado. Em relação à bola parada, é um momento onde nós somos muito fortes ofensivamente, defensivamente também temos sido muito fortes, ainda que tivemos ali um ou dois jogos onde oscilámos um pouco, aí sim é claramente a melhor equipa do país, com um dos jogadores mais perigosos dentro da área, que é o Coates, atrai muita atenção, mas depois não é só ele, como ficou provado. Lá está, faz parte do jogo, o jogo tem os seus momentos, e como eu disse, não fomos muito fortes na transição ofensiva na primeira parte, não conseguimos ser melhores que o Sporting na bola parada, e daí também o resultado, uma vez que acabámos por ser dois golos de bola parada. Mas lá está, é trabalhar para ser melhores. E aí em relação à segunda pergunta, nós, eu disse, tínhamos de ter um grande desafio, que era mostrar que estávamos preparados, enquanto clube, enquanto equipa técnica, enquanto plantel, para uma segunda liga, que é completamente diferente, campeonato profissional, equipas muito experientes, clubes que tinham anos e anos e anos de primeira liga, e portanto uma nova realidade para todos nós. E estamos todos em aprendizagem, penso que estamos um pouco aquém a nível de pontuação daquilo que poderíamos estar a fazer, e daquilo que tem sido a nossa qualidade exibicional, no entanto, não adianta olhar para trás, no sentido de nos lamentar, aquilo que, quando nós olhamos para trás, olhamos como aprendizagem. Eu costumo dizer muitas vezes que o insucesso é um acontecimento que nos pode permitir crescer, e depois o crescer ou não é uma escolha, e nós estamos conscientes disso, lá está, mesmo dentro de equipa técnica, é algo novo para nós, estávamos habituados a ganhar consistentemente, estes jogadores vieram da Liga 3, grande parte deles habituados a ganhar praticamente todas as semanas, e portanto não tem sido assim, mas eu penso que temos claramente que olhar para os lugares chimeiros da tabela, no sentido de termos ambição por acreditarmos que temos valor para nos bater com qualquer equipa, e esse acaba por ser também um pouco a nossa grande frustração, que é olharmos para os jogos, e percebemos que tirando o jogo do Mafra, onde fomos claramente dominados e claramente inferiores, em nenhum dos outros jogos, nós fomos claramente inferiores aos nossos adversários, e nesse sentido, olhamos para esta segunda volta com muito mais otimismo, muito mais preparados, e muito mais capazes de ter resultados diferentes, e uma melhor pontuação. Obrigado, Bonita. Obrigado, Bonita.